Diretamente é... Pessoa que vai pra cá Diz EGM De não sabem quem é Esse flow é inconfundível Sem desculpa, sem miga É porque quem sabe faz da vivo Desenrola no bigode Uma levada do outro nível Levo na sola do pé, sou assunto Desenvolvido, sim Novinho, porém vivido Sai balando, cê mané Nóis reconhece No sorriso, saca o mé Não me misturo Com qualquer conto no dedo Meus amigos Pra dizer quem você é Só olhar quem anda contigo Tô de meca fumê Parante, marrento Atraindo os paquês Falou grano, eu tô dentro Não faz acontecer Já pouquinho, tô nem vendo Um dia, já povinho Já pouquinho, segue dizendo E se eu faltar, sei não crê Mas hilário, tá sendo prazeroso de ver Os dentão me entendendo Catra, eu vão dizer que foi dote Eu entendo, deve mesmo doer Se não gostam Lamento, tô de meca fumê E aí, Gê? Um forte abraço Meus gostos tá chegando E nóis vai tá por lá Elas não entenderam que nóis tá mudando A lanche é diversão, as vezes deixa até jogar Pai de sete Porsche Descendo pra Capitólio Meteoro não Porsche com os poucos Causa na alucinação Nós são de três andar Piscina, bordo infinita Café da manhã na cama Nóis sabe viver a vida Pega o jet ski, bota pra se falar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Nós é cliente VIP, elas andam e gritam Que é novo pintar Nós é o rei do pig Deixa tudo ser resolvido Todo maloqueiro com dinheiro é mais bonito Ela jogando, nós seguem brisando Na minha vez Cê sabe que minha cota é ser feliz Viver de uma cota de uma bala Reclamar pra quê? Focado no progresso, e que cabulou Beira da praia e nóis tomou em quadro de novo O salve na baloca de outro lado Logo logo nós se tromba aí meu aliá Quarenta grau não é pesada é mídia Tá ligado bebê que é vapor GM no som Fala pra chuca pra descer meu bom Que tentação Morenona não faz isso não GM no som Fala pra chuca pra descer meu bom Que tentação Morenona não faz isso não Mas é os frentios e orquestra na porra toda Inteligente não se rende e não desanda Quem fala mal no cara a cara vira moça Terror dos contos e o desejo das malandras Eu quero a lista das melhores pra quando eu quiser comer Deixa a família ver agora me até reboar Por isso curte a vida sem se arrepender Por isso tira onda pra onda não te tira Que nois em pica na vitrine nois que pa chocopira A pela gipa nois o whisky de preferência a bugana Na vida nada se leve um pouco a job e usa fama Ela gosta do papai que ela sabe que o papai banca Pega a lancha e bota pra sofar na água Cê nunca vai me vendendo sem silicone E se quiser eu pago manda o fixo a safada Em cima dos jessis que ela está dançando pela O GM te amo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Chacoalha o Robb O GM te amo pra dançar Estão descendo até o chão O coleguinha chama a amiga pra cá Sem crise, sem namorada Hoje eu tô livre Ninguém tá furo igual o MC Hoje é você que tá lá Longe do mau olhar Deixa marronar Agora eu tô no meu lazer Ela me ligou e eu não atendi Eu não atendi Cê que me deixou Cê que quis assim Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar eu não vou atender Tua lavante na beira do mar Reclama pra quê? Então pra que chorar? E se tu me ligar eu não vou atender Tua lavante na beira do mar Esse ano Nós vai no pique praiano Desça não desço pra praia S1000 na carreta da Panameraia Gay saforgando Cordão de ouro branco Quando o sol reluzente bate na corrente Avisar que o track tá chegando Kenner no pé estilo 011 Bate e volta lá na 013 Fala se a história natural de bronze E chama atenção de SP Não há nada lindo como o som do mar Cristalino nós é transparente E o icecrank gelo pra ficar E a Juliette é o colírio da gente Jet pra bater na ilha Casa de umas milhas Olha o maloqueiro salseiro Como curte a vida Jet pra bater na ilha Casa de umas milhas Olha o maloqueiro salseiro Como curte a vida Curtindo mais um ano novo Muito mais ciente do jogo Faturando bem mais que o dobro Isso que eu pedi Ficou pra trás todo sufoco Agora no Paco nós tá atacando fogo Isso que eu pedi Até que enfim nosso esforço Foi reconhecido no contito com pouco Isso que eu pedi A meta sempre foi o topo Estourei a boa o bagulho ficou louco Isso que eu pedi Curtindo esse céu Curtindo esse mar Curtindo esse sal Curtindo um sorrisse Curtindo esse mar Curtindo e recebe Curtindo um sorrisse Curtindo esse mar Curtindo um sorrisse Ele me ligou Ele me ligou Mas eu não odeio, oh não Nas antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui, baby Eu senti te dizer que eu tô pra lazer Calibro a solda da naveira e vou descer pra baixada Lembrei te trazer o jetas, bebê Se a minha dona descobrir Eu vou ficar aqui na praia E que praia? Mó lua, GM, mais duas loucuras Nós pula nas ondas do mar História da um P.I Que esse ano merece ir pra caralho Olha as favelas de Quirana, vazei Pro Bru, cortando o jet na água A fé de frente pra ola Vista maravilhosa Não me importo com as horas Descanso que eu tanto sonhei Ela me ligou, mas eu não atendi Eu não atendi Eu não atendi, oh não Nas antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui, oh não Ela me ligou, mas eu não atendi Eu não atendi, oh não Nas antigas cê não tava aqui Cê não tava aqui, baby Não vai não Cê mochilinha no meu novo jet Tô ligado que essa mina só quer o meu cifrão Na intenção de vir ela promete Junta todas a sua amiga e pula de bônus Cê quer marquinha na beira da praia Quer que o GR me pague a sua lipo Vive do job e hoje tá ricasso Mas só se perde quando tá comigo Na melhor fase vivo como tem que ser Tem várias que quer ser garupa do meu jet Não vivo por momento por um só prazer Hoje meu coração tá dentro dessa água Pega o jet ski e bota pra chufar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo, modelo MC paga Elas push me acorda, me sinto uma guinada Pega o jet ski e bota pra chufar na água Cê nunca vai me ver andando sem siliconada Acho que errei de novo, modelo MC paga Elas push me acorda, me sinto uma guinada No jet ski ela joga o cabelo Pousa e dá um zoom Nesse rum rum A lancha desceu O meu bonde chaveou E aí que ela se aproximou Pede pra tirar pra tocar, me ajuda Foi dano no mar Se é Guarujão, é Cambori Gemi tá lá Botando as suas bandida pra ensar no clima Gemi tá lá Se eu mostro um MD amigo vira vida Bebida Uma mina gostosa incomoda muita gente Se tiver de nada incomoda muito mais Independente vai no corre Sabe bem do que é capaz É a tropa do F que te deixa forte Quer litoral sul ou quer litoral norte Guarujá Jureira Eu juro pra você que é seu dia de sorte É quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira É quase amiga solteira Ativa o modo besteira Ela quer pegar marquinha Na praia a semana inteira E na pinteira nós deixou Pra quem desacreditou Hoje foi nós que passou Igual trovão na sua rua A vida não é só flor Igual se flui e se fregou Ai se eu não fosse Não corre do sol Só caixou Mas hoje é casa com piscina Gente na marina PN do melt Na bag da Louis V Sempre acompanhado Com os bebês do corpo caro Começando nessa puta Que eu sofri Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando sem sling ou nada Cê nunca vai beber o slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Pega o jet ski Bota a parte pra na água Cê nunca vai me ver andando sem sling ou nada Cê nunca vai beber o slick sem a massa Sei que você tá arrependida de quebrada Tô cansei de surfar na sota hoje e saquei da lancha Busquei o jet com o gegete lá em Garatá É que os bigode faz com o preto tigrinho que banca Ainda dobra a banca pra ver ela jogar 911 para nós sorrir Que no passado sou vários pra chorar Hoje tô vivendo constante Queimando na blunt E lá no bololo te levo pra jantar Pega o jet ski Bota a parte pra surfar na água Cês nunca vai me ver andando sem sling ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca Pega o jet ski e bota pra surfar na água Cês nunca vai me ver andando sem sling ou nada Que ela se perde no tom da levada DJ GM mais o hit quem flaca Tch daqui Tch there Tch li зах począts Tch Tch